Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de Farm Simulator 23, galera Mais um informativo pra vocês aí sobre esse novo game que vai ser lançado dia 23 de maio desse ano, né A gente recebeu aí, né, em primeiras mãos da Giants, né, algumas imagens aí, mais algumas imagens do jogo, né E algumas informações, né, sobre peso e coisarada aí dos tratores e implementos, né E a gente vai tá apresentando pra vocês um videozinho bem rápido e bem curto Só mostrando mais aí essas informações que a Giants disponibilizou diretamente oficial deles, beleza galera Tamo gravando sozinho hoje, infelizmente o Fabinho não conseguiu participar, muita correria aí Ele não conseguiu terminar os afazeres dele há tempo Não sei se ele vai tá gravando esse vídeo também, provavelmente ele vai tá, só que em outro horário que ele vai poder, né Aí tô gravando esse vídeo aí na quinta-feira, né, antes da sexta-feira santa Então, show de bola galera, vou tá mostrando aqui pra vocês agora, né Algumas imagens aí que a Giants disponibilizou pra nós Deixa eu só dar um zoomzinho aqui, ó Beleza Então vamos lá Aqui a gente tem aqui uma plantadeira, né, da Pottinger Essas imagens aqui são reais dentro do game, tá Essa plantadeira da Pottinger é a Terra 100 C6F, né Ela vai custar aí 109.500 euros Cavalaria aí necessária pra poder puxar ela, né Aí um motor aí de 210 HP, né A cavalaria necessária Vai ser 4.000 litros aí de capacidade para sementes, né Ela vai ter uma quantidade aí de sementes Eu não sei bem dizer se vai ser totalmente, seria 2 e 2, né 2.000 litros de sementes e 2 de fertilizante Eu não sei informar porque eu não tenho essa informação, tá galera O peso dela então 8.9 toneladas Esse menos 10 aqui eu não sei o que que significa Esse aqui é novo pra mim Não sei o que que significa isso aqui Largura de trabalho aí, 6 metros, né 15 km por hora aí a velocidade de trabalho Então a gente vai poder aí usar fertilizante e sementes, né E as culturas disponíveis para planta com ela Seria culturas de grãos finos, né Culturas de inverno Seria aí uma semeadeira, né Então ela seria aí, ó Trigo, cevada, aveia, canola, o sorgo, o soja A baneta japonês e o capim ou grama, né Então essas seriam as culturas que poderiam estar sendo plantadas Com essa nova plantadeira da Pottinger, beleza? Vamos para a próxima imagem aqui Né, a gente tem aqui então Deixa eu só dar um zoomzinho aqui pra galera aí Pra gente ver A gente então tem aqui, ó Uma grade de disco, né Da Lenken É... Deixa eu ver aqui Coraline Nossa, o nome é complicado, mano O nome aí então dessa grade é Coraline 9,840, né Preço aí de 87.500 euros Cavalarinha necessária de 320 HP, né Pesando aí 8,5 toneladas Esse 9 Eu não sei o que que significa isso aqui, galera Vou tentar descobrir Não sei se seria temperatura Ou o que que significaria isso aqui Menos 9 Não sei informar Deve ser coisa nova aí que tá vindo pro game, né Que no Farm 22 isso aqui eu não vi ainda, tá É... Largura aí de trabalho de 8,4 metros E 15 km por hora Velocidade de trabalho, né Aqui a gente tem também outra plantadeira da Pottinger, né É... Não, não Acho que é a mesma C6F É... C6F Esse que eu já comentei Essa aqui é só uma imagem diferente Desculpa aí Mas é a mesma plantadeira aí, né Vamos pra próxima imagem Aqui tem então a imagem da Pottinger, né Que é a nova plantadeira Bem detalhada aí pra vocês analisarem, né O campo aqui, ó Tá bem parecido aí com o Farm 22 Bem parecido mesmo Bem legal mesmo lá no fundo, lá Deixa eu dar um zoom aqui mais ou menos no fundo pra vocês verem Ó a vegetação como é que tá pro fundo, né A renderização aí mais profunda Lá deve de ser azeitona, eu acho Plantado aqui pelo tipo que tá essa plantação Creio que seja isso, né Mas bora lá Vamos pra próxima imagem Próxima imagem aqui então É a desse... Dessa grade de discos, né É um subsolador, na verdade Nem grade de discos, eu acho que é um subsolador Tava analisando aqui, ó Pelas apás aqui, né Então aqui a gente tem o trator da Fendt também E aqui tá fazendo o trabalho Olha que legal Lá vai ter também Eu não sei dizer pra vocês Se vai ter o palha picada, tá Mas tudo que indica eu acho que vai ter, galera Posso tá errado Porque, ó É... Não sei se vocês percebem aqui, ó Lá no Farm 22 A gente passar a grade Depois que a gente colhe Né Eu acho que não vai ter mesmo palha picada Por causa dessa questão aqui, ó Aqui onde já tá colhido Não mostra que tem palha picada Porém, aqui onde a gente tá passando a grade E mostra que tem, ó Se vocês cuidarem aí, ó Lá no Farm 22 Depois que vocês colhem aí Que vocês espalham a palha aí no cubo picador, né Que fica a palha picada no chão Você passa aí o subsolador Ou a grade de disco E ela fica a palha assim, ó Como tá aqui, ó Bem legal mesmo, né E aqui tá mostrando que tá ficando a palha Porém, eu acho que não vai ter palha picada não Porque deve ser bem pesado mesmo aí Pra tá rodando nos dispositivos móveis, né Bora pra próxima imagem Aqui, então É sobre esse subsolador Que a gente já comentou aí O preço, né Cavalaria e tal Bem bacana mesmo Aqui tem uma imagem aí do mapa Esse que provavelmente Acho que deve ser o Neobrun Pela Pela Por causa do rio aqui, ó Pelo rio aqui E as montanhas, né Não tem formações rochosas aqui, nada Bem típico da Europa mesmo Esses barracões Então provavelmente esse aqui seria o mapa Neobrun Né Bem bacana mesmo Eu acho que não tem mais imagens, né Seria mais isso aí mesmo Esse que qual que é Ah, não Nem é Fendit, galera Será que é? Deixa eu ver Pra frente É, aqui já tem um Fendit, né Aqui já tem um trator da Fendit, ó Aqui realmente é um Fendit Mas aqui na plantadeira A gente tem um trator da Deutzfar Um 8250, parece, ó Da Deutzfar Bacana também, hein Mas é isso aí, galera Seria mais ou menos isso aí Aqui já tem um videozinho aí, né É... Sobre isso aí Um videozinho rapidinhozinho aí Que a Jazz disponibilizou pra gente Bem bacana mesmo Seria mais isso aí Quero agradecer a todos que assistiram até aqui Deixem hashtag 23 Pra quem assistiu até o final do vídeo Quero ver, lotar os comentários, beleza Muito obrigado a todos a mesmo Pela atenção Um videozinho bem rapidinho Bem curto aí Mais atualizando vocês aí E mostrando algumas informações Sobre o Farm Simulator 23 Beleza, galera Lançamento A gente vai fazer de tudo aí Pra poder ter gameplay Eu acho que vai dar bem certinho A gente vai conseguir Trazer as gameplays, beleza Então, desde já Agradeço a todos vocês Pela compreensão E o apoio de todos vocês Beleza, galera Valeu, é nóis Tamo junto Até amanhã 11h30 no canal Mais um videozão Da série pra vocês Fiquem ligadinhos A partir de segunda-feira Vai normalizar Aí, creio eu Na semana que vem Os dois vídeos por dia Tá, galera A gente tá postando vídeo por dia Por causa da correria Fim de semana Né Aí, sexta-feira santa Semana foi bem corrida pra nós Tá bem complicado Nossos horários Tamo fazendo o possível Assim que voltar a normalizar Dois vídeos por dia Um vídeo da série E um vídeo Do Sons of the Force Beleza, galera É nóis Tamo junto Conto com a presença de todos vocês Amanhã, 11h30 no canal Valeu, galera Fui Tchau, tchau Tchau, tchau